Cada um tem seu pai, minha irmã tem o pai dela, eu tenho o meu e o meu irmão dele. Acho que o meu pai foi... O mais rapidão. O mais rapidão, foi na balada, deu um toque, ó. Mas devia cantar pra caralho, né? Não, pô! Exatamente, exatamente. Ficou puto. Conheci meu pai depois, com vinte e poucos anos. Depois, não vinha no... Ah, você foi conhecendo o Coroa depois. Ah, depois, cara. A história do meu pai é uma história muito louca, tá ligado? O meu tio, que eu chamo de pai, foi o que me criou depois que eu morri e tal. Meu pai nunca foi presente na minha vida, o pai de sangue, tá ligado? Agora que ele tá tentando correr atrás, tá ligado? Mas por causa de quê? Então, eu aprendi uma coisa comigo, tá ligado? A gente... Eu não consigo dar a oportunidade dele voltar a ser meu pai, porque ele não me criou, não tem como eu chamar ele de pai. Mas eu posso chamar ele de amigo, irmão. Mas só que é o seguinte, ele não pode conquistar o filho dele, mas eu tenho duas filhas, irmão. Elas, elas, elas... Eu, você fala meus filhos, é seu avô. Mas elas, assim, vão saber da verdade. É seu avô depois de tanto dia que ele veio aqui. Mas aí, o filho dele, desculpa. Ele não carregou o peso, né? Não, pô, minha mãe... Ele não carregou o peso, com certeza. A minha tia me falou, uma vez que teve uma treta, que teve até uma palavra de aborto, tá ligado? Caralho! E tipo assim, mas eu posso falar pra você, diante de Deus a gente não pode julgar ninguém, tá ligado? Ó, eu sou do candomblé, tá ligado? Eu acredito em vida pós-morte, tá ligado? Acredito em várias bagunhas. Só que eu acredito muito em fé, tá ligado? Então, se tipo... Tem ser humano que tem capacidade de mudar, irmão. Ele pode cagar. Eu acho que o tapa na cara do meu pai hoje... É o perdão, né, pai? Pode ir rar. O tapa na cara dele. Acho que o tapa na cara dele foi o seguinte, ele tem um monte de filhos. Ele tem um monte. Ele sumiu por algum problema dele. Só que ele sempre morou a 20 minutos da minha casa, tá ligado? Foi o que eu já falei pra ele. 20 minutos? 20 minutos. Caralho, velho. Só que depois de anos... Nunca trouxe um Yakult, né, cara? Nunca trouxe um Yakult. Diz ele que eu morri, que apareceu na televisão lá, que mataram um cara com quase nome igual ao meu. E tal, ele foi procurar. Só que eu já soltei o verbo. Sumi da vida dele e depois ele veio como homem, ó, mano. É, eu sei que eu não posso se tornar seu pai, mas pelo menos falar com você, te acompanhar de longe. Aí eu falei, cara, eu não tenho nada que te cobrar, porque a única pessoa que poderia te cobrar não tá mais aqui. Porque eu hoje sou homem, hoje, agora, ainda mais pai de duas filhas. Tem duas meninas. Construí tudo que eu tenho hoje sem roubar, sem botar culpa de ninguém. Ah, porque eu não tenho pai, mãe, por isso que eu fui pra esse... Mano, você é desculpa. Sem fuder com a vida de ninguém. Tá ligado? Fica aí, a Caste. Ei, foi. Tiga, 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 tiga Obrigado.